Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Mudava pra melhor, com certeza que a gente ia mudar pra melhor, que já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, que não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar